Oh, 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 oh Sou o Portela Oh, 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 oh Diretamente do Quilombo Magueira Arroa Portela, mostra a tua força, mostra a tua alegria Seu brilho jamais se apagará, mãe negra heroína, guerreira Como tá perto, assim me despeço, diretamente no quilombo de joelho Seu brilho jamais se apagará, mãe negra heroína, guerreira Como tá perto, assim me despeço, diretamente no quilombo de joelho Por essas, por essas mal traçadas linhas, não poderia deixar de te dizer Minha alma é sua alma, minha história é sua história, toda minha trajetória Pelos olhos, pelos olhos da que eu voltei, que saudade do que nós vivemos Quanto orgulho de onde viemos, pelo negro mar de Lemanjá A noite, o oceano, a mãe negra, ninguém viveu, é a sua vida Com a pedida ou né? E salvá-la, salvador Mãos de princesas, mãos de rainhas, lançaram sementes, romperam correntes Mas a identidade não perdia a pedida ou né? E salvá-la, salvador Mãos de princesas, mãos de rainhas, lançaram sementes, romperam correntes Mas a identidade não perdia a pedida Florinda Mega Florinda Te levou a Maranhão Ao amuleto Ao amuleto A proteção Vem a rainha Uma rainha que criou o seu corpo E a liberdade pelo ouro de Oxum Rainha do Brasil Se não disseram se chamou Se é efeito Efeio na cor Só o efeito dessa fé e desse amor Exemplo de mulher No tabuleiro que faz Se aportela Me chamou Seu filho está aqui para te ver Se combinaram De nos matar Nós combinamos de não ver Seu filho jamais Se apagará Mãe negra Heroína Guerreira Conta perto Assine e me despeço Diretamente Do que vou fumar Mulher Seu filho jamais Se apagará Mãe negra Heroína Guerreira Conta perto Assine e me despeço Diretamente Do que vou fumar Mulher Por essas mal traçadas linhas Não poderia Deixar de dizer Minha alma Minha alma Minha alma Sua alma Minha história Sua história Toda minha Trajetória Pelos olhos da águia Pelos olhos da águia Eu voltei Que saudade Do que nós tivemos Quanto orgulho Que hoje viemos Pelo negro mar de Emanjá A morte Onde é Todo mundo E Todo mundo E Que dá Homem Que sapá Salva do mundo Não te vencer Rainhas Plantar os sementes Rompeu correntes Mas a identidade não perdi Te dá Homem Que sapá Salva do mundo Não te vencer Ai Portela Plantar as sementes Rompeu a corrente Mas a identidade não perde Mecaforina Te levou o Maranhão Ao armureiro Meu mestre, sai-lhe fora da bandeira Uma rainha te guiou o seu gosto E a liberdade pelo ouro de Oxum Rainha do Brasil Judicera que chamou-se em feio, em feio na cor Sou o efeito dessa fé e desse amor Exemplo de mulher No tabuleiro de várzea por dela Me chamou Seu brilho está aqui para te ver Se combinaram de nos matar Nós combinamos de não Seu brilho jamais se afastará Mandeira a heroína Guerreira Corpo da perto Assim me despeço Diretamente do que louco madureira Seu brilho jamais se afastará Mandeira a heroína Guerreira Corpo da perto Assim me despeço Diretamente do que louco madureira Por essas mal traçadas linhas Por essas mal traçadas linhas Street of Transcrição e sicher Coló amelsa Tratamente do que louco madureira Espinhar